Sem Roma, você não tem como criar uma audiência focada no seu lançamento. E é uma audiência desfocada, ela ilude. Cara, o que é isso de Roma? O que Roma tem a ver com a história? Roma é uma metáfora. Comecei a chamar isso de Roma para que as pessoas pudessem lembrar mais. Quando eu descrevia a coisa como ela é, muita gente confundia e muita gente não se lembrava. Então eu dei o apelido de Roma. O que é Roma? Roma é o destino que o seu cliente ideal deseja chegar. Uma vez que você define o destino que o seu cliente ideal deve chegar, todas as estradas, todos os seus conteúdos, todo o seu marketing, deve levar a Roma. Por isso é importante definir Roma. Porque se você não define Roma, você não atinge aquela pessoa que quer chegar no destino, mas não conhece o veículo. Por exemplo, se eu só falasse do veículo lançamento, 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 eu não ia atingir muitos dessas duas mil pessoas. As pessoas que querem fazer o 607 não tinham a menor ideia que o lançamento ajudavam. Então a definição de Roma é extremamente importante. Muitas vezes o seu mercado é impotencial. Você começa a atingir o que eu chamo de base da pirâmide. Aquelas pessoas que nem sabem o que precisam do seu produto, mas precisam. E esse é um exemplo empírico disso que acontece. Então eu estou dando esse exemplo. No caso do 607 é clássico. Se você não define Roma, você tem alguns problemas. Você pode estar traindo o cliente errado. Mas se eu não deixo claro, desde cá, que esse é o meu destino, ele vem aqui. Porque pode ser que ele se identifique com alguma coisa que eu falo, alguma coisa de mindset, alguma coisa de, sei lá, motivação. E não importa o que eu faço, vai ser difícil vender empreendedorismo para aquele que não quer empreender. Então o primeiro passo é sempre definir Roma. E ó, tem uma grande metodologia para fazer isso. Primeiro um princípio. Você nunca vai chegar a Roma perfeita. É a mesma coisa que marido e esposa. Com maridos e com esposa não há perfeições. Você sempre há interação. Então você vai entender que Roma é a mesma coisa. Não tem Roma perfeita e nunca vai ter. Se você sabe disso, você está preparado para começar essa jornada. Segundo princípio, segunda regra. Para você definir Roma, você precisa especular. As pessoas pensam que Roma é um processo de descoberta. Como um site arqueológico que está sempre ali e você vai lá e descobre. Não. É um processo de criação. E a criação começa com uma especulação. É você falar alguma coisa que você não tem certeza. Você precisa se permitir especular. Isso vai poder te permitir chegar a o que eu chamo de Roma candidatas. São Roma eleitas. Porque existe o candidato perfeito, a presidência, o deputado. Todos têm prós e contras. Então você especula. Você cria várias Romas candidatas. E depois você elege uma. No momento. Passa um tempo com ela. E de tempos em tempos você pergunta se você quer reeleger essa Roma ou não. Cada ano que passa, cada dia que passa, vai descobrir mais imperfeições. Então isso que eu estou falando são princípios. Sabendo desses princípios, você pode começar. Você começa especulando uma área de atuação. Mais fácil. A gente chama isso de nicho e subnicho. Então é importante você saber definir uma área de atuação. Para saber mais ou menos onde Roma vai estar. Depois vem a pergunta. Que cliente você quer atender? Quem é o seu cliente ideal? Meu é empreendedor e aspirante é empreendedor. E aí você vai definir Roma, que é um destino, em uma frase. Você fala assim. Eu, Érico Rocha, ajudo. Aí você vai descrever o seu cliente ideal. A, e aí você vai, esse A, você vai descrever Roma. Então eu ajudo o meu cliente ideal a, geralmente a chegar. Aí eu tenho que descrever um destino atrativo. Se não for atrativo, você descreve só um destino. Depois a gente se torna ele atrativo. Então eu ajudo empreendedores e aspirantes a empreendedor a atingir seu primeiro 6 em 7. São 100 mil reais em 7 dias. É um destino. Podia ser outro destino. Podia ser vender mais um pouquinho. Se fosse esse o destino, podia ser. Exato. E a pessoa pula essa partezinha. E aí entra os problemas por não ter uma Roma. Uma vez que eu define uma Roma, você tem a sua primeira Roma candidata. É você deixá-la mais específica. A especificidade deixa, no caso de Roma, ela mais atrativa. E é fácil de eu exemplificar isso. Veja bem, se eu tivesse duas opções aqui, ó. A opção número 1, eu vou te ajudar a vender mais. A opção número 2, eu te ajudo a fazer 100 mil reais em 7 dias em faturamento. O que é mais atrativo? Quando eu pergunto isso pra muita gente, as pessoas falam, 100 mil reais em 7 dias é mais atrativo que vender mais. Por quê? Vender mais é subjetivo. Pode ser mais 1 real. Então torná-lo mais específico torna mais atrativo. E uma vez que você define Roma, todos os seus conteúdos vão levar a Roma. Por quê? Você quer atrair pessoas que estão interessadas na sua Roma. Eventualmente você vai vender uma jornada pra essas pessoas. E o seu conteúdo não é só educativo, mas ele é filtra. Cara, quem normalmente vai implementar, normalmente, em erro ela geralmente comete quando ela vai lá pro campo de batalha implementar. Ó, o primeiro erro é que ela vai colocar Roma como um veículo e não um destino. Eu vou falar isso 20 vezes e ela vai colocar isso 20 vezes. O cérebro de expert dela vai dominar ela. Esse é o primeiro erro. É o segundo erro que ela vai entender é colocar um destino não atrativo. O outro erro, aí tem outro erro que é não fazer Roma porque acha que não sabe qual é Roma. Não sei qual é Roma, Érico, não sei. Primeiro você faz, depois você melhora. Se você não fizer, não tem como melhorar. Então, se você não definir Roma, não tem como melhorar. Mas você faz, depois você melhora. É difícil das pessoas entenderem isso. Porque se ela acha que ela não vai fazer, ela não começa a responder essas perguntas. E depois ela não fazer uma Roma específica, ou bastante. E ó, tem Roma que não dá pra ser específica. E a última dica que eu dou é muita paciência e fé. Porque uma vez que ela chegar, ela vai dar forma à sua criação de audiência. Sem Roma, você não tem como criar uma audiência focada no seu lançamento. E é uma audiência desfocada, ela ilude. É pior iludir do que não ter. Então assim, Roma é extremamente importante. Eu vou fazer uma audiência desfocada. E aí Eu vou fazer uma audiência de audiência.